Olha, eu sempre digo, nós podemos fazer algo para alguém, sempre. Não importa a sua posição, principalmente financeira, porque o grande problema que nós achamos, sempre achamos, é o financeiro. E não é. Às vezes, ou muitas das vezes, é o lado sentimental, o lado psicológico. E a gente não se atenta a isso. Mas vamos ver aqui esse assunto, essa matéria interessante aqui, sobre um comerciante, um empreendedor, na região de Santa Catarina. Ele teve um gesto bacana de poder ajudar as pessoas de uma forma diferente. A gente já viu em outras situações, mas convenhamos com essa aqui. Tem chamado a atenção pela questão de querer ajudar o próximo. Isso é importante. Sempre é importante. O que ele fez? Eu vou deixando aqui as imagens para que você observe. Ele colocou uma frase. naqueles avisos que tem nas padarias, nos supermercados. Eu estou falando por São Paulo, mas acredito que em todas as cidades tem esse tipo de situação, que é aviso, preço de sanduíche, de pão, como nós estamos falando em padaria. Então, os preços ali de pães, digamos assim. E sabendo, nós estamos aqui pós pandemia, mas a situação continua drástica. Tem milhões de pessoas desempregadas, não é verdade? Então, cada um faz a sua parte. Cada um faz o que pode. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente só reclamar. Você com certeza conhece alguém, ou de repente você é um deles. Gente, reclamar faz parte da vida. Mas, o que você está fazendo? Eu, por exemplo, faço a minha parte. Eu não vou ficar divulgando como muitos fazem isso. Tem esse interesse também. As pessoas fazem, de certa maneira, supostamente faz o bem, e começam a gravar vídeos, começam a tirar fotos, selfies. Claro que eu não estou aqui generalizando. Cada caso é um caso. Mas, eu acho que é dispensável. Quando você faz o bem, entre você e Deus. Desculpem. Eu penso dessa forma. Tá bom? Eu penso dessa forma. Eu também observo alguns artistas fazendo média. Olha, eu não faço isso, mas eu já ajudei isso. Quer dizer, está desdenhando o que ele acabou de falar, que não faz, mas faz. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Esse comerciante, dono de padaria, ele fez um negócio bacana, que você está observando aí pelas imagens. E que isso sirva como exemplo. Esse tipo de viralização que a gente faz tanto, que a gente fala tanto na internet, é importante. É pensar no próximo. Que você tenha um domingo maravilhoso. Um grande abraço. E aí Que você tenha um domingo maravilhoso. Que você tenha um domingo maravilhoso.